Não disse Jesus, a rainha de Sabá, a rainha do sul, veio dos confins do mundo, sentada por três meses em lombo de camelo, para ver um dom de Deus, que foi Salomão? Ele disse, em verdade vos digo, que aqui está quem é maior do que Salomão, e digo esta noite, que aqui está quem é maior do que Salomão, é a pessoa de Cristo no Espírito Santo, realizando e operando, produzindo na vida humana exatamente como ele fez aqui. Faz algum tempo, não sei se já contei no tabernáculo, contei em alguns lugares, sobre o mamãe de cor que disse, posso ter um testemunho, vou testificar, certamente irmã, prossiga. Ela disse, quero dar um testemunho para a glória de Deus. O irmão sabe, eu não sou o que devia ser, e ela disse, eu não sou o que quero ser, mas deu uma coisa, eu tenho certeza, eu não sou o que era. Está vendo? Ela tinha vindo de algum lugar, e ela tinha sido elevada. É assim que sabemos que passamos a morte, a vida. Olhamos atrás para a cavidade da qual fomos tirados. E nós não somos o que queremos ser, não somos nem mesmo o que devíamos ser, mas por uma coisa estamos agradecidos, é que nós não somos mais o que éramos. Estamos a caminho, e havendo escapado, da corrupção do mundo, tendo escapado disso, a concupiscência e corrupção do mundo, você está acima disso. Agora, esse é o tipo de pessoa a quem ele está falando, a pessoa que escapou destas coisas. Veja, a corrupção do mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé, virtude, e a virtude, a ciência, e a temperança, e a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, a piedade, a amor fraternal, e a amor fraternal, a caridade. Agora, ele nos deu o esboço aqui do que é fazer, saber como fazê-lo. Agora, como eu disse, todos estamos tentando, nos aproximar de Deus. Foi por isso que escolhi esta mensagem esta manhã para a igreja, sabendo que as pessoas estão viajando. Ontem à noite, eu disse, quantos estão aqui de fora da cidade? Cerca de 98% das pessoas de fora da cidade. Quantos estão aqui de 100 milhas? Ora, passou, suponho, deu 80%. Quantos estão aqui de mais de 500 milhas? É quase um... Um terço das pessoas estava aqui de mais de 100, 500 milhas de distância. Pense nisso. Sobre as pessoas viajando. Bem, essas pessoas não vêm à igreja assim só para serem vistas. Mas não há como que o mundo exterior veria alguma beleza nesse lugar. São todas pessoas comuns, pobres, comumente vestidas. Não há grandes hinos de algum coral com pretensões angelicais. Órgãos de tubos e janelas de vidros coloridos. Vocês têm de se esforçar para conseguir um lugar no banco e ficar de pé junto à parede. E não vêm para isso. Mas vêm porque há dentro deles Algo que enxergam a beleza que o olho natural não enxerga. É um olho espiritual que enxerga a beleza de Cristo. É por isso que eles vêm. Por dias antes de termos o culto eu constantemente oro. Vou para o mato, levo no bolso. Digo à esposa, vou caçar esquilos esta manhã. Aí, põe um lápis e um bloco de papel no bolso. Logo que fica claro o bastante para enxergar estou encostado numa árvore em algum lugar as mãos erguidas para o ar dizendo Senhor, o que posso fazer hoje? O que tu queres que eu dê para os teus filhos? Então, quando topo com alguma coisa que parece arder quando a presença dele se aproxima começo a ouvir algo a distância algo assim duas vezes dois igual a quatro mais perto duas vezes dois igual a quatro duas vezes dois igual a quatro seguidamente assim é a presença dele vindo renda-se e após algum tempo você vai para fora de si vem uma visão vá a tal lugar e a tal lugar está vendo? começa a partir da meditação da sua mente em Deus fora do mundo longe do mundo fora do deserto sozinho e começa a vir um digo qualquer número ou algo assim é algo que começa gradualmente vindo devagar então vem mais rápido e mais rápido senta-se ali e ergue as mãos sem dizer nada com as mãos erguidas e você se dá conta que todo o seu ser está arrebatado então vê coisas que ele quer que você conheça mostrando-lhe coisas por vir às vezes chega a um ponto a um certo ponto então para não passa a uma visão então as escrituras se combinam eu pego meu lápis é modo a não esquecer e anoto e vou para casa examino estudo e às vezes nem faz sentido para mim quando estou examinando então depois de um tempo aqui está clareia e lá vai de novo então eu pego o livreto assim e começo a esboçar o mais rápido possível que ele me diz e pensa senhor irei ao tabernáculo e lhes irei eu venho eu tenho algo para eles vem assim que isso vem exatamente se sente primeiro ele o dê a mim não posso divulgá-lo e ao o ele ele olha o o o o ele Legenda Adriana Zanotto